Sonhar com criança invisível no colo de alguém significa sentimento invisível. Sentimento não publicado, não... Está entendendo? Criança invisível é sentimento invisível. O que é que está entendendo? Pronto. A criança era invisível, você sabia que ela estava lá, estava no colo dela. Aí vinha o rapaz, fazia carinho, bilhu, bilhu, bilhu. Mas você não via a criança. Significa um sentimento, uma situação invisível. Deixa isso para lá, bilhu. É só orar e mandar a oferta e pronto. Responde sobre o marido. Ele ficava mais presente sem briga. Se para o marido ficar mais presente, é... Criança invisível, sentimento oculto. Pá! Não tem na internet não. Tem agora, tá? É, não tem. Bem, a gente vê, mas a gente não entrega o jogo todo não, né? A gente vai entregando o jogo. É. Ok? Então criança invisível, principalmente de colo ou de peito, é sentimento invisível. Que sentimento invisível é esse, pastor? É aquele sentimento que não é demonstrado, não é para os outros verem. É uma coisa oculta. O sonho não está entregando ninguém. O sonho apenas está dizendo que é um sentimento invisível. Uma situação invisível. Agora, o que a pessoa vai fazer ou não, compete a pessoa. O que você deve fazer é orar para que não haja nada de continuação. E vigiar, né? Deixando bem claro. A criança invisível, com quem ela tiver, então o sentimento é dela. Vamos dizer que foi com a prima, então é com a prima. Pode ser também outra pessoa e a prima apenas um personagem. E se for com um fulano, então é com fulano. Entendeu? É. É um sentimento não exposto. É. Existe, mas não é exposto. Como o sonho leva em consideração o livre-arbitriu, então o sonho não está entregando ninguém. O sonho apenas está dizendo que há um sentimento invisível. Hã? É. Ok? Você usa a de oferta para repreender. E se for caso de macumba, feitiço, aí você usa a bencumba. Mas você pode fazer a oferta e dizer para que repreender isto aí. Não vai encher o saco de ninguém. Isso é um mistério que Deus mostrou. E isso não é para você mexer nisso. É apenas repreender para não acontecer. Né? É. Criança mamando no peito é sentimento, sim. O leite é o sentimento. Criança é sentimento. Sentimento nosso ou de outra pessoa? De quem está dando o peito? É. De quem está dando o peito, o sentimento. Então a mulher está dando o peito a uma criança. Então ela está dando margem a um sentimento. Se a criança for invisível, então ela está dando margem a um sentimento invisível. Se a criança for de outra pessoa, de outro homem, de outra mulher, então é um sentimento que não pertence a ela, é de outra pessoa. Olha como Deus é maravilhoso. O que é que pode dizer glória a Deus? Né? A mulher chegou para mim, olha bem, a menina jovem, a gente indo para a capital. A menina senta e diz, pastor? Eu digo, sim. A jovenzinha. Aí ela disse, eu sonhei dando de mamar a uma criança, mas essa criança não era minha. Aí eu disse, é um sentimento que você tem com a pessoa que não é seu. É um sentimento de uma pessoa que não lhe pertence. Ela disse, como assim? Eu digo, não sei. Eu não entendo. Eu digo, eu também não. Deve ser algum sentimento que você está tendo por alguém. Saía leite? Ela saía. No momento de sair leite, o sentimento, o amor é o leite. É o leitinho. Leite no mundo espiritual está ligado a isso. Aí ela disse, é, tá certo. Obrigado, viu pastor? Eu digo, de nada. Aí ela disse, aí sentou outra jovem, que era amiga dela. Aí essa outra jovem entrega ela. A outra jovem disse, pastor? O senhor interpretou o sonho dela? Foi? Olha, mas tem que ter uma roiuda, né? Ela estava atrás escutando tudo, velho. Eu digo, bem, eu acho que sim. Eu falei para ela que era um sentimento que ela tinha. para uma pessoa que não é dela. Ela dando de mamar, ela é uma jovem, não é casada, nunca foi, e dando de mamar a uma criança que não é dela. Aí ela falou, e ela falou para o senhor que ela é apaixonada pelo presbítero, que está lá na frente do ônibus. Eu digo, não. Ela é apaixonada pelo presbítero, o presbítero é casado. Eu digo, aí, está vendo? Mas é aquele negócio. Não é para o pastor se assustar, não. Eu nem me assustei. Eu digo, cala a boca, mulher, para não dar confusão. Porque é o seguinte, é como aquela aluna que se apaixona pelo professor. O professor não pode dar margem. Mas todo aluno, eu mesmo já me apaixonei por professora já. E a professora não era casada? Ou seja, os alunos se apaixonam pelo professor, às vezes um membro da igreja se apaixona pelo pastor. Tem que saber se o pastor dá margem. Se o pastor der bola, ou provocar, e está errado. O presbítero não sabia nem que ela gostava do presbítero. E nem a mulher do presbítero nunca se comia. Mas ela tinha o olho no presbítero porque ela achava assim, um homem de Deus, um homem bonito, palitosão, tipo pai, né? Você está entendendo, gente? Como a cabeça do pastor tem que, eu acho que tem que funcionar assim. Possa ser que eu esteja totalmente errado. Eu disse, pai, cala a boca, esse negócio, deixa para lá, porque isso não dá confusão, tá? Isso é coisa de adolescente. E é mesmo. Não deu nada, graças a Deus. Não era uma mulher querendo tomar o marido da outra. Era uma adolescente velha que queria, se apaixonou pelo presbítero porque achava que o presbítero era um homem de Deus. Como um aluno se apaixonou pelo professor. Um coroa. Mas aí o professor não pode dar margem. Quem está me entendendo, gente? Quem viver na frente, na igreja, tem que se preparar porque isso, de vez em quando, acontece. porque é do ser humano. Eu ignorei aquela jovem? Não, mas o sonho mostrou. O sonho, como é o gatilho, o gatilho atirou. O gatilho, automático. O gatilho, se você está gostando de uma pessoa que nasceu, mas nem ela mesmo se acordou. Ela ficava na frente olhando lá para o presbítero, para a gente. Mas coisa de adolescente, coisa de mulher, que a mulher é mafia, para tomar o marido da outra, ela é mafia. Coisa de adolescente, quem é que se troca com o adolescente? Está entendendo? Se um dia um adolescente se apaixonar pela professora, um garotão de 15, 16 anos se apaixona pela professora de 40, você está me entendendo, gente? Hã? É o diabo, é o satanás? Não, é porque ele é lésia ainda, ele não descobriu o amor ainda não. Aí ele vê aquela mulherona, sabida, tipo mãezona, está entendendo? Aí ele começa a fantasiar. A mesma coisa é uma jovenzinha, 17, 15 anos, na igreja, ou na escola, olha para aquele professor aí, oh, que homem sábio, que homem inteligente, isso é um homem, aí, não é que ela é má, o satanás está dentro dela, não, ela está lesando, é jovem, é jovem, mas o sonho, mesmo assim, o sonho mostra. mesmo assim, agora se o pastor for detonar, minha amiga, aí a mulher entra no meio, já vem uma merda, vai atirar no pau, atira mesmo. Mas aí é o seguinte, é uma coisa que daqui a pouco desaparece, daqui a pouco ela vai cair em si, vai dizer, não, espera aí, meu mundo não é esse mundo mais, meu mundo é outro. Então, sair no leite do peito é sentimento, então está fluindo o sentimento. A criança é a situação, criança deformada, situação deformada, criança linda, situação linda, criança que não é sua, situação que não é sua. E agora, novo na internet, porque eu não tenho abrido o jogo ainda, você pode procurar agora, dia 16 do sete, que não tem, pode procurar, crianças invisíveis, são sentimentos invisíveis. Aí pode ser bom, pode ser ruim, pode ser a lasqueira, o sonho apenas está dizendo, tem um sentimento invisível aí, que não está aparecendo para a galera, você está entendendo? O sonho não é entregão, mas ele é obrigado a falar, ele é obrigado a vazar, aí ele codifica, aí qual é o código dele? A criança invisível, a criança não cola, deixa invisível, deixa invisível, se eu fosse detonar essa jovem, eu podia até ter mais nome de radical, homem de Deus, eu ia querer uma perturbação inútil, a jovem nem chegava perto dele, só ficava apaixonada, que nem uma bestalhadazinha, depois ela se aprumou na vida com outro jovem, foi embora, né? É, faz parte, pastor, as apaixonites da vida, obrigado, é, é, sonhar, as apaixonites, agora, assim, o que está na frente, quando a gente dá aula para pastor, é assim, o que está na frente, não pode se deixar, você dirige uma sala de aula, ou dirige uma igreja, aí uma jovenzinha de 15 anos fica ligando para você, fica tendo cuidados que não deve ter, então você nota que ela está alimentando alguma coisa, não é que ela é mal, ela está achando que você é o máximo, e que, sei lá, na cabeça da adolescente, mas aí você não dá bola, porque se você der bola, aí a lei dos homens, e a lei de Deus pega, entendeu como é a coisa? É, então assim, a sabedoria leva para a gente compreender as pessoas, né, compreender, né, compreender, ó, pastor, eu tenho uma jovenzinha, meu marido é professor, e tem uma jovenzinha de 14 anos apaixonada, bem, jovenzinha de 14 anos é perigoso, né, mas aí você não vai pegar e acabar o namoro com o seu marido, porque tem uma jovenzinha de 14 anos doida por ele, isso é um apaixonite, isso é uma besteira, agora, claro, para não vacilar, não quer ser um, né, papai, pei, é, então assim, você tem que ver como é, de que forma é, deixa ela no lugar dela, ela está apaixonite, ela está sonhando, no outro ano ela já não está mais, já está com, está entendendo, com os boyzinhos dela, a minha adolescência, pastor, me apaixonei pelo meu professor de matemática, está vendo gente, está vendo, é a chamada apaixonite que ninguém fala, isso acontece na igreja também, é, não é que ela está com pombagira, com satanás, são os hormônios que começaram a surgir, e um homem mais velho, dando aula, inteligente, barba branca, bigode cósmico, aí às vezes, uma jovenzinha fica, é, fica assim, ai que homem, ai, mas ela não se enxerga, que ela é muito nova, e ela é muito velha, e ela é casada, entendeu, é, agora tem que cuidar, para não dar margem, para não acontecer merda, mas, mas isso é uma coisa que você deve levar na normalidade, não deve nem botar no ventilador, porque vai feder de graça, tem coisa que a igreja sofre, ou o colégio sofre por besteira, agora, se ela passar um zap para você, você passa dois para ela, ela passa um nudes para você, você passa dois nudes para ela, ai a lasqueira é inevitável, entendeu, é, é melhor você dizer, jovem, sou casado, viu, fica aí no teu lugarzinho aí, tá, assim ó, e vai tirando pela tangente, está entendendo, hormônios borbulhando, sim, é, eu me apaixonei, pastor, pelo diácono, com 12 anos, hoje, nem acredito que eu estava doida, está vendo, ó, por isso que é muito bom falar ao vivo, gente, é muito bom, eu podia ter detonado essa jovenzinha, podia, estava na cara, meu amigo, ela ficava na frente do ônibus, o presbítero falando, e ela, a boca, a boca, as pernas abertas, os braços abertos, que é chamado, a, a, a linguagem corporal, né, é, eu digo em adolescentes, ó, aqui, ela dizendo aqui, ó, a menina dizendo aqui, que se apaixonou, quando ela tinha, cadê, cadê, quando ela tinha 12 anos, era uma guriazinha ainda, né, ela se apaixonou pelo diácono, da igreja, sim, é, os hormônios despertando, né, eu vou almoçar, pastor, eu estou com fome, almoce, mulher de Deus, e bom apetite, bom lapetite, lapetite, lapetita, é, padre, isso também tem muita mulher apaixonada por padre, né, é, deixa eu ver, é um sentimento que está crescendo em oculto, né, quando a criança é invisível, sim, melhor não dizer nada, melhor não dizer nada, melhor levar na esportiva, entendeu, não vai se trocar com um adolescente, né, entendeu como é a coisa, é, quem tenha perdeu, o mais velho sim, aí a bronca vem, porque a família vem em cima, você está enganando a menina, está entendendo, você é um safado, tal, aí não é bom nem trocar, trocar zap, nem ficar conversando muito tempo antes, você trata bem, é educado, que ela é uma admiradora, é como se fosse uma fã, né, é, e aí esse sentimento passa, isso não dura muito não, no máximo seis, oito meses passa, aí já coloca, cola em outro, né, aí quando cola no tonhão, aí pronto, é, isso existe, pastor, desde que o mundo é mundo, sim, isso vai acontecer com seus filhos, com suas filhas, aconteceu com você, né, eu me apaixonei para a minha professora, ela tinha quarenta e poucos anos, eu tinha dezesseis, era quinze, olha, não tinha menos, era, eu achava ela tão fantástica, ela tão sabida, ela vestia um vestido assim, uh, assim, bonito, sei lá, ela era chique, sei lá, uma mistura, né, aí eu ficava, ah, é, eu ficava treinando, beijar na mão, beijar na mão, é assim, ai minha mão, estou apaixonada por você, adolescente não treinava na mão, antigamente, não era, era, ai meu amigo, era com as duas mãos, era, eu treinava com as duas mãos, quem que já treinou na mão aí? Tem gente que treina no espelho, né, meu pai era pastor, líder, ninguém soube, estou com 42 anos, ah, o seu pai era o pastor, e você se apaixonou pelo diácono, ninguém soube, para que saber? Hã? Para que jogar merda no ventilador, hein gente? Só quem tem a ganhar o diabo, a mulher vai, ai, a guria está apaixonada pelo presbítero, o presbítero é casado, sim, é uma coisa de adolescente, velho, e na cabeça da esposa, a esposa de adolescente é uma ova, a esposa vai reagir, né, é, eu também, 13 anos, apaixonada pelo líder dos jovens, de 25 anos, noção zero, passou, é noção zero, não tem noção, é uma coisa assim, que nasce no âmago, é, lá no fundo do âmago, lá se, é, eu era apaixonado pela minha professora de primeira série primária, está vendo? É, então, o líder que estiver à frente, ele vai ter que lidar com essas tesões, né, tesão de adolescente, amor de adolescente, tesão de mulher, que tem mulher que tem tesão em líder, seja qual for, então, você tem que saber, né, aí tem aquela música nordestina que diz, nem toda comida oferecida a gente come, mulher comprometida, para mim, é homem, é, então assim, é, o cara que é líder, ele tem que ver que vai ter pessoas que vão fantasiar, vão gostar, vão amar, vão querer, tá entendendo? e, e, aí, ou você pede a Deus para ser bem feia e horrível, né, ou você tem que saber lidar com essas situações, né, interessante isso aí, muito interessante, então, que Deus nos dê sabedoria, sabedoria, né, as mulheres, só um minutinho, só um minutinho, tá, fica aí, e aí, ó, Chiquinho, liga a luz, Chiquinho, para nós terminar, para nós ir almoçar, bem, eu espero, né, ser, claro, nas situações, a questão é o seguinte, Vocês comentem aí, por favor, tá? Existem duas coisas no mundo, o chamado oficial e o oficioso. Existe uma coisa que você tem que ver. Existe uma coisa que você pode oficializar. Existe uma coisa que você é não oficioso. Então, tem algumas coisas que devem ficar com você mesmo. Ou seja, você e você. Se se tornar oficial, alguma coisa é outra história. Né? Entendeu? Então, essas situações, elas devem se manter dentro do oficioso. Mandei uma oferta, pastor. Eu oro pela minha família. Eu oro e abençoo. Eu quero até conversar com você, tá? A gente ficou adiando, mas a gente vai conversar em nome de Jesus. Então, assim, a questão, por exemplo, Tem coisas que se você oficializar, é uma bomba. Tá entendendo? E pode haver até morte. Por exemplo, você vai andando, Aí alguém faz... Aí você bota o cara no canto dele. Você diz, fica na sua. O que você quer? O cara vai ficar até com vergonha. Ele não vai fazer mais do que isso com você. Mas se você chegar em casa e contar para o seu marido, Aí você oficializou. Aí o cara diz, quem é? É um cara que fica lá na esquina. Como é a calça dele? É um que tem uma calça azul. O cara vai lá e mata. Ou morre. Você está me entendendo a coisa? Senhor, não. Senhor, não. Hã? Tem coisas que tem que ficar para você. Você bota a pessoa no lugar, ou deixa passar, ou nem liga. Isso não é a sabedoria dos antigos. Está entendendo? Quando você oficializa a coisa, você gera uma reação. Reação. Ah, por exemplo, uma mulher está doida para você. Você é casado. Você bota ela no lugar dela. Senhor, eu sou casado. Tal. Vem alguma coisa, né? Assim, tal. Eu sei o sentimento e tal. Mas no momento, se você contar, Aí o diabo pega. Primeiro, a pessoa não vai acreditar que foi só até a metade. Vai acreditar que há mais moído dentro do moído. Está entendendo? Segundo, depende da outra, da mulher. Ela pode ir atrás, a bagunça, a lasqueira. E o diabo vai estar... É, vai, é. O diabo quer ver a lasqueira. A mulher, estou apaixonado por você. Sim. Você não sabe que eu sou casado? Não, mas é porque você tem um bonitinho de bigodinho branco e tal. Calma, mulher, calma. Tira pela tangente. Mas se você contar para a patroa, contar para a igreja, contar para os amigos, você oficializou. Aí você não vai controlar, depois que você oficializa um negócio, você não vai controlar o sistema. Está entendendo? Hã? É melhor a pessoa tratar as coisas Agora, se for uma coisa muito profunda, uma perseguição, aí é outra situação. Estou falando de uma situação normal. Entendeu como é a coisa? Isso aconteceu nessa região aqui há uns anos, uma coisa muito grave. A mulher estava no ônibus, e o cara passou por trás da mulher. Esse cara era um profeta, mas um profeta que tinha dado muito trabalho na igreja, e passou por trás dela. Bem, ninguém sabe o que foi que houve. Ela chegou em casa, ah, o cara passou e esfregou em mim. Aí o cara foi. Quem foi? O marido dela. Aí ela disse, foi fulano, aquele que é profeta lá da igreja cicrana. O cara o quê? Foi mesmo? Está bom. O cara, rapaz, fez o que foi para o trabalho, pegou uma doze, foi na casa do cara, e deu um tiro na cabeça do cara. Foi preso, e o cara foi para o cemitério. O que essa mulher fez? Não era melhor ela fazer? Sai, desgraça. Vai para lá, peste. Me respeite, viu? Não era melhor ela ter feito isso? Sim ou não? Hã? Mas ela pegou e oficializou. No momento que ela oficializou, o cara disse, como é essa história? Ela disse, é, porque eu estava em um ônibus, um ônibus muito cheio, aí ele deu uma juntada em mim. O cara está certo. É mesmo, não é? Está bom. Aí o cara fez essa, esse lepo trepa aí, essa desgraça, né? Acabou com a vida dele, e acabou com a vida do cara também. Então, assim, uma coisa é a coisa oficial, e a coisa oficiosa, que deve ser tratada sobre panos. Está entendendo? É. E se ela tivesse, na hora que ele tivesse passado, ela desse uma cotovelada nele, fique no seu lugar, seu safado. Aí ele ficava com tanta vergonha, que ele saía do ônibus. Acredita? É. Ela desse uma tapa nele, e disse, sai, seu peste. Mas ninguém nem sabe se foi, ou que não foi, ficou dito pelo dito, não dito. Sabe que houve a bagunça. Então, tem coisas oficiais, e tem coisa oficiosa. Dá para entender a sabedoria? Desce um bufete nele, não é para? Sim. É. Agora vai contar para o Tonhão, o Tonhão dizia, hum, é mesmo, é? Engraçado que ele não extensou nada. Ele foi, pegou uma doce que tinha, foi na casa do cara, vai, pá, pá, pá. Quando o cara sabe, ele, nem conversou com o cara. É. Então, assim, a sabedoria de Deus, ela nos leva a tentar resolver as coisas. se ela tivesse dado um bufete nela ali, tome, seu caba safado, me respeite, viu? Aí, falava alto, ela, ele, me respeite, viu? Aí, ele, aí, ali, ele já, mas nunca ele chegava nem perto. Quando ele visse a bunda dela, ele, ele ia lá para o outro lado do ônibus, com medo da bunda dela. E possa ser que nem tenha sido por má vontade, né? É. Então, assim, você que é mulher, você que é homem, já que a gente falou tanto em casamento hoje, essas coisas, você tem que saber o que é oficial e o que é oficioso. Está entendendo? Para lidar com os instintos. É, contar para o Tonhão, ativou o instinto de vingança. Foi exato, Bruno. O cara era vingativo e ela não sabia. O cara, daquele vingativo, calado, né? E ele nem discutiu, só foi lá, bateu na porta e... Né? Então, assim, aí o professor, o cara é professor, aí está a adolescentezinha, lesa lá, apaixonada por ele. Se ele for oficializar isso, vai gerar uma bagunça no colégio. Mas também, ele não pode dar margem. Ele é uma mulher, está entendendo? É, não pode ficar trocando mensagem, nudes, essas coisas. É. Então, assim, eu também falo o mesmo, pastor, para o meu marido. Se a mulher der em cima, coloque ela no lugar dela. O comprometido é você. Assim dá certo o casamento. Sim. Tem esse negócio que é... Você não sabe os instintos, entendeu os instintos? Não é que você está sendo falsa. É que você tem que resolver a coisa. Por exemplo, amor, eu estava lá no meu trabalho, aí tem um... Um cara lá que faz a limpeza, que fica olhando para mim, piscando o olho para mim. Você não sabe o que ele vai fazer. Ele pode ir lá no seu trabalho e dar um show. Ele pode pegar o cara. E ele pode dizer, saia do trabalho. Ou ele pode nunca mais confiar em você. Ah, você está de... Tereco-teco lá no trabalho, né? Não. Era ele que estava olhando para mim. Ele não vai pensar que é só ele. Ele vai pensar que é ele e você. Então, assim, olha, eu tenho certeza que essa mensagem é uma mensagem de Deus para vocês. E para mim também. A gente saber pedir ao mestre, Jesus, que nos dê sabedoria para lidar com isso. Vocês que são mulheres jovens, homens jovens, entendeu como é a coisa? É. A questão é, vamos resolver aqui, eu vou botar fulano no lugar dele e pronto. Entendeu? É. É preciso calar a boquita com sabedoria. É. Que Deus nos ajude e nos ilumine, tá? Tchau. Tchau. Tchau.